1º ao versículo de número 5, Mateus capítulo de número 7, verso 1º ao verso 5, amém? Diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, fusão de medir a voz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não veias a trave que está no teu olho, ou como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença, aqui estamos, fala Senhor aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz, Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder, opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso, tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus, amém? Podem, podem tomar os nossos assentos, na presença de Deus? Embora hoje seja um culto de vitória, isso não quer dizer que essa palavra não é vitória para nossa vida, mas, eu confesso para os irmãos que quando estava procurando uma palavra e Deus me deu essa, eu disse, Senhor, mas, essa, Senhor, disse, é essa, e Ele sabe o que é melhor para nós, na verdade, na verdade, nunca preguei, como vou pregar agora esse texto aqui, o tema da mensagem dessa noite é, não faça jamais, essas três coisas, não faça jamais, essas três coisas, a primeira coisa que nós não devemos fazer, está claro no texto, é não julgar, não julgue a ninguém, porque quando nós julgamos os outros, a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgado, e a Bíblia diz mais, com o juízo, com o que julgo, serei julgado, então, a primeira coisa que nós não devemos fazer, jamais, é julgar a ninguém, porque quando, preste atenção, você julga alguém, você entrou em juízo, amém? no momento que eu começo a julgar uma pessoa, ou a vida de alguém, automaticamente, eu entrei no juízo de Deus, ou seja, Deus também vai me julgar, porque eu estou julgando alguém, então, a primeira coisa que nós não devemos fazer, é julgar, a palavra julgar, irmãos, significa formar conceito, emitir parecer, opinião, aí eu acho, as nossas opiniões, às vezes, é julgamento, a pessoa que, por exemplo, não vem da igreja, sobe da igreja um mês, mas está trabalhando, às vezes está com um doente, e, às vezes, alguém nem procura saber, ah, deve estar na farra, deve estar desviado, você obtiu a sua opinião, e é um julgamento, e você entra no juízo de Deus também, Deus vai julgar você, na mesma forma que eu julgo os outros, eu também serei julgado, olha o que a Bíblia Sagrada, nos diz, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 1, de antes assim, portanto é, inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas, a ti mesmo, naquilo que julgas ao outro, porque tu julgas, e praticam mesmo, bem sabemos, que o juízo de Deus, é a segunda verdade, contra, os que tais coisas praticam, e tu, homem que julga, os que praticam, tais coisas, cuida, que fazendo as tu, escaparás, do juízo de Deus, ou seja, tem coisas, que a gente julga os outros, e o pior, fazemos a mesma coisa, fazemos a mesma coisa, então, nós temos que cuidar, amados, para não cometer, este erro, porque o pior de tudo, é que quando você julga, você entra em juízo, Deus está com a vida toda torta, com a vida toda errada, tem um monte de coisa, que está errada na tua vida, mas Deus está, deixando, o tempo trabalhado, Deus está deixando, está te dando uma chance, está deixando você, daí quando você julga o outro, Deus agora, eu vou sentar, porque eu vou julgar você também, com a mesma medida, com o mesmo juízo, significa, amados, que com o mesmo poder, que você está julgando as pessoas, Deus também vai julgar você, se você está julgando sem misericórdia, Deus vai julgar você sem misericórdia, Romanos capítulo 14, verso 4, diz assim, que és tu, que julgas, o servo, a lei, para o seu próprio Senhor, ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor, para ouvir o mar, o que o texto está dizendo aqui, irmãos, quem és tu, para julgar, o servo além, ou seja, você não é servo de ninguém, vou te dar um exemplo, você me julgar eu, pastor grande, é servo de quem? servo de Deus, servo do Senhor, quem és tu, para julgar o servo, que não te pertence, e a Bíblia diz, se ele, está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor, para afirmar, não te interessa, se eu estou em pé, ou se eu cair, você não tem que me julgar, porque eu pertenço a Deus, é Deus que vai me julgar, é Deus que vai me julgar, e é Deus que tem o poder, de me levantar, e me firmar, novamente, então, não faça, jamais, isso, julgar, julgamento, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 5, portanto, nada julguês, antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual, não soplará a luz, as coisas ocultas, nas trevas, mas também, manifestará, os desígnios, nos corações, então, cada um, receberá, de Deus, o seu louvor, ou seja, um dia, o juízo chegará, mas o juízo, é de Deus, e nós não temos, que julgar, as coisas, antes, do tempo, temos, que deixar, que, quando chegar, por exemplo, se alguém está fazendo, alguma coisa, que você está achando, é errado, não julga, porque chegará, o tempo do julgamento, aonde, Deus, não só julgará, tudo que as pessoas, estão vendo, mas até os desígnios, do coração, dos homens, então, não julgue, antes, do tempo, porque, o único juiz, é o Senhor, por várias, vezes, Jesus falou, eu não vim julgar, a terra, eu não vim julgar, os homens, mas sim, salvar, mas, um dia, a gente sabe, que ele virá, para julgar, o juiz, do grande, trono branco, mas, não é hora, de julgamento, não é hora, de nós julgámos, é hora, de salvação, amém, amém, a Bíblia diz, algo de forte, na Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 31, 32, diz assim, mas, se nós, nos julgássemos, a nós mesmos, não seríamos julgados, quanto, porém, somos julgados, pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos, condenados, com o mundo, ou seja, em vez de você, ficar julgando os outros, julga você mesmo, julga você mesmo, se você está andando, conforme a fé, se você está fazendo, o que é certo, se a tua vida espiritual, está boa, como que você tem sido, como marido, como esposa, como filho, julga você mesmo, porque daí, você não vai ser julgado, pelo Senhor, e menos que você, ser julgado, pelo Senhor, é muito diferente, se julgaram pelos homens, porque você vê, ele julga, para nos corrigir, para não sermos, condenados, o problema do julgamento, dos homens irmãos, é que os homens, não julgam para corrigir, eles julgam para condenar, os homens, não entram em julgamento, para corrigir, ninguém, eles entram para condenar, então, que nós, não queremos fazer, jamais, julgam, julgam, diga comigo, primeira coisa, não julgam, a segunda coisa, que nós não devemos, fazer, não faça jamais, isso, essa segunda coisa, a Bíblia diz, verso 2, e com o juízo, com o juízo, com o que julgar, você vai julgar, A, parte A, parte B, e com a medida, com o que tiveres pedido, vos vamos, te medir, a voz, o que significa isso, segunda coisa, que você não deve fazer, não, medir, a ninguém, o que significa isso, medida, avaliação, de grandeza, medir, determinar, ou avaliar, às vezes, você olha para uma pessoa, e não dá nada para ela, e ela é melhor do que você, às vezes, você olha para alguém, e diz, ah, essa pessoa aí vale um, e Deus olha do céu, e diz, essa aí vale dez, nós temos que cuidar, com o que nós avaliamos, ou melhor, nós nem devemos avaliar, a Bíblia nos ensina, pelo contrário, a Bíblia nos ensina, a dar honra, e a Bíblia nos ensina, a considerar, uns aos outros, superior a nós, a Bíblia nos ensina, que eu não tenho que me achar, superior ao Filipe, eu tenho que me colocar, como se ele fosse superior a mim, para não cair no pecado, na sua vida, do orgulho, quer ver um exemplo disso? 1 Samuel 17, 32, vou te mostrar um exemplo, 1 Samuel, 1 Samuel, 32, eu já estou lá na frente, mas deixa eu ler, depois eu vou explicar para você, e Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração, de ninguém, por causa dele, dele aqui, é um gigante, Golias, Deus serve, e irá, e pelejará, contra esse filisteu, Saúl, porém, disse, a Davi, não poderás, ir contra esse filisteu, para pelejar com ele, pois ainda és, moço, e ele, homem de guerra, Deus da sua mocidade, primeiro, chegou ao ouvido de Saúl, mas Saúl, não viu, parece que é a versão, você pode ler no 31, que nós não lemos, no 31, para trás, Davi começou, quem é esse, se possível, que ele esteve, para afrontar o exército, do Deus Filho, e começou lá, eu luto, mas cara, estou falando, não é uma linguagem, mais popular, chegou ao ouvido de Saúl, Saúl mandou chamar, opa, apareceu alguém, para lutar, quando ele olha, para Davi, quando ele olha, para Davi, quando Davi me diz que, alguém diz que Davi, não tinha aparência, Davi era lindo, Davi era lindo, só que era uma, de gentil aspecto, não tinha uma aparência, de guerreiro, quando o Saúl, olhou para ele, e ele tinha, acredita-se, aproximadamente, 16 a 17 anos, nessa época, por isso, que ele nem pôde, ir para a guerra, os homens, só iam para a guerra, depois dos 20, quando ele errou, o bato não pode, é muito moço, e ele é guerreiro, Deus da mocidade, ou seja, ele luta, Deus da mocidade, ele já era um homem, tu não pode, até que Davi, conta as experiências, do leão, do urso, que ele lutou, e matou, daí, Saúl, dá uma chance, para ele, mas a primeira coisa, que ele fez, foi medir, Davi, medir Davi, essa aí, uma vez, eu tive uma experiência, parecida, assim, foi, uns 22 anos atrás, 23 anos, eu já pregava, não faz paz, fala besteira, vai fazer 30 anos agora, dia 5 de maio, que eu sirvo a Deus, e eu devia ter um, um ano e pouco de fé, dois anos, não sei, seja uns 28 anos atrás, e eu digo, você tem que, alguém, vocês podem não acreditar, mas eu era 100%, o cara, mas cara, cara, podia ter que bater nas costas, porque, parecia que ia morrer, ia afogar, só que, quando eu ia pregar, Deus abria, a voz, eu pregava, sem, garraxar, mas para conversar, era terrível, era terrível, se eu tiver bem nervoso, aí, eu não tomo, mas vou dar, fora a vontade, e daí, o pastor, é amigo meu, até hoje, ele pegou, e está marcando, comigo, uma campanha, uma brincadeira, a igreja dele, e eu estou lá, marcando a campanha, que, 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 que eu vou sim, pastor, pode, pode, pode deixar, um, o homem, puxou, o pastor de lá, disse, o senhor é doido, supra, vai ficar na nossa igreja, meu pastor, isso não vai ser, ele te tem a bênção, eu chorou, fui pregar, e quando eu fui pregar eu pregava bem rápido pregar do itinerante é um pouco diferente quando eu tive que pregar fora eu até estranhava porque eu me adaptei mais a um estilo de ensino hoje e eu peguei o microfone saltei a igreja e comecei o meu texto da Bíblia sem abrir a Bíblia e daí comecei a pregar e comecei porque na Bíblia eu estava no versículo o versículo estava no versículo o versículo estava no versículo o versículo estava no versículo o pastor só olhou para ele e dizia ninguém diz não acreditou não levou fé entendeu? porque as pessoas querem mentir em você eu já fui mentindo por roupa que eu estava vestindo eu estava no acampamento de carnaval eu já era pregador já há um bom tempo estou no acampamento de carnaval acampamento de jovens daí eu era o pregador principal e tinha mais um aí eu ia ver outro de jovens outro de bermuda tênis camisa polo de bermuda daí chegou um outro pregador chegou todo de terra gravada e daí o pastor do campo foi me apresentar antes este é o missionário na verdade já vamos de missionário é o missionário que ele está pregando também ele deu uma olhadinha assim irmãos diante de Deus ele olhou de baixo para cima assim só falando sua cabeça e continuou conversando com o pastor e disse isso aí mas eu tenho em meu coração ele pregou irmãos os jovens riram alguns dormiram quando chegou a minha vez pela misericórdia de Deus eu preguei que Jesus batizou cinquenta e seis jovens com os Deus e cinquenta e seis jovens com os pessoas está entendendo? as pessoas valiam pela aparência médio médio e as vezes não é isso como também aconteceu em 1 Samuel 16 quando Samuel olhou o irmão de Davi ele olhou assim aquele homem grande forte certamente esse é o giro do Senhor Deus disse não atende isso para a aparência porque esse eu já rejeitei uma hora dessa eu vou pregar sobre isso ou seja Deus não disse que eu não escolhi esse não ele era rejeitado ou seja Deus não tinha nada com ele e nem tinha plano de ver Deus já tinha rejeitado mas escolheu o menor da casa e aqui também uma coisa foi avaliado não fica pedindo ninguém você não sabe você não sabe as vezes você está pedindo alguém que Deus tem um grande plano na vida as vezes você está pedindo alguém que você acha que não é nada e é tudo as vezes você pode pedir alguém de achar que a pessoa não é e é aquilo aconteceu uma vez em Passo Fundo tem uma tem uma farmácia muito famosa não só em Passo Fundo em todo o redor do soro mas em Passo Fundo eles tem quase tudo que é bairro o nome da farmácia é São João mas tem nossa mas um monte dessa farmácia um homem crente um homem crente e ele entrou em uma das farmácias dele e ninguém foi atender porque ele é um homicídio ele chegou de gelo de pelo com uma calça meia batida com uma camiseta ninguém foi atender era uma farmácia nova que ele tinha lá aberta e é só um negócio gigante que ele era ninguém foi porque um zero esquerdo era o topo da farmácia está entendendo? então não fica medindo as pessoas quer ver um exemplo disso? João capítulo 1 verso 45 em diante quando Felipe disse para Natanael achemos o Messias aquele que os profetas profetizaram ele é Jesus de Nazaré ou seja ele está dizendo o nome dele é Jesus e ele veio de Nazaré quando ele Natanael ouve isso pode vir alguma coisa boa de Nazaré ou seja podemos esperar alguma coisa boa de Nazaré Nazaré na época segundo os historiadores tinha no máximo 70 famílias e a maioria das famílias que moravam em Nazaré estava envolvido com alguma coisa amados que não era boa ou seja que era bem excluído da sociedade a escória morava em Nazaré nessa época e pode vir alguma coisa boa de lá e quando ele chega em diante Jesus Jesus olha para ele e diz vejo um judeu que estava lá no pago não te me conhece eu te vi antes de encontrar Felipe quando estava debaixo da figueira ele tinha o hábito de meditar e orar debaixo de uma figueira era como se fosse o lugar secreto dele e Jesus disse antes de você chegar aqui eu já tinha te visto e ele pegou e disse agora Rabi mestre começou a acreditar só porque eu falei isso pois a partir de hoje o céu aberto os anjos subindo e descendo ou seja avaliou dela pelo lugar pelo lugar então nós não podemos avaliar eu também eu confesso para você que eu já conheci pessoas que pregadores cantores que você olha e acha que não vai dar nada e a pessoa ser usada por Deus também então vamos ser pobre também entendeu então nós não podemos ficar medindo as pessoas porque com a medida que você mete não mete você ou seja se você fica avaliando as pessoas colocando valor nas pessoas se você fica colocando nota nas pessoas Deus vai fazer a mesma coisa que você as pessoas vão ficar dando nota para você avaliando você se você fica desprezando as pessoas por causa da tua avaliação também vão fazer o mesmo com você amém amém terceira coisa não faça jamais versículo de número 3 por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não veja essa trave que está no teu terceira coisa não faça jamais terceira coisa não repares na vida dos outros o que é reparar em uma pessoa notar observar perceber não fica repare tem gente que fica irmãos parece que ia ver até se o seu tênis está amarrado direitinho tem pessoa que fica reparando tudo que fica tipo vendo até a roupa da pessoa não fica fazendo bicho tem pessoa que fica reparando para ver se acha um defeito tipo estou estudando aqui exemplo estou estudando aqui exemplo fica olhando para a pessoa para ver se alguma coisa está fora do lugar ali se alguma coisa não está combinando e assim muitas coisas da vida fica reparando o filho dos outros fica reparando o casamento dos outros fica reparando tudo observando tudo só que às vezes você está preocupado com o arqueiro o arqueiro é um cisco agora a trava irmãos já é muito maior a pessoa está com uma trave no seu olho preocupado com um cisco no olho do outro eu costumo dizer irmãos uma coisa que enquanto você se preocupar em reparar o meu casamento o teu afunda enquanto você se preocupe em reparar os meus filhos os teus afundam enquanto você tentar ficar reparando na minha vida você deixa de olhar para a sua e nós não podemos ajudar ninguém se nós tivés uma trave no nosso olho e a Bíblia diz assim por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não tens a trávida que está no teu ah tu viu tu viu como é que está o casamento dele lá nossa tu viu como é que a filha dele tu viu nossa tu viu tu viu e você viu o seu e você viu a sua deve me dizer assim ou como tirás a teu irmão deixa ele tirar o arqueiro que está no teu olho dando uma trave no teu porque se vocês querem tirar o cisco do meu eu posso dizer a trave que tem no teu eu estou usando aqui no sentido figurado as vezes você pode querer se meter nos outros e a pessoa fala o que você não quer ouvir ele diz assim hipócrita a palavra hipócrita no original do grego é ator é uma pessoa que está atuando ela não é tudo isso é um papel que ela está exercendo tira a primeira trave do teu olho então cuidarás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão quer ver um exemplo disso sim ou não primeiro Samuel versículo 1 capítulo 1 perdão verso 12 isso ninguém deve fazer porque independente irmãos de ser membro ou pastor nós estamos sujeitos a que o Deus continuando ele ao perdão continuando ela a orar perante o Senhor ele observou a sua boca ele ficou reparando na boca dela conforme ela fazia o gesto por quanto Ana falava no seu coração só movia os seus lábios e não ouvia a sua voz pelo que ele teve foi embriagado ele ficou reparando observando os lábios dela ela só mexia os lábios porque estava orando com o coração e ele amados denunciou que ela estava em breve e se você ler a passagem esse dia ela ofereceu o sacrifício mais excelente da família ela não comeu ela estava em jejum no templo a mulher nem água bebeu esse dia e o sacerdote porque ficou reparando em vez de ele ficar lá orando em vez de ele ficar lá cuidando do templo ele ficou reparando do gesto que ela fazia com a boca e a mulher estava quebrantando o seu coração a Deus e ele teve ela por embriagado e é alguém que se nós for na história não tinha morado não tinha que usar ninguém os filhos dele é alguma coisa se dentro mas ele fez isso então não fica reparando na vida dos outros eu não sou invasivo tem coisa que às vezes eu até sei mas eu nem pergunto tem coisa que às vezes a pessoa vai me contar que o outro já conta e eu ouço como se não soubesse de nada e pode ter certeza de que ele contou se veio falar mal de alguém eu já repeti também essa pessoa ele já contei o assunto mas vamos orar vamos orar por ele vamos orar por ela quem não é ela mas irmãos porque não estou aqui para julgar ninguém porque o juiz é Deus não estou aqui para ficar mentindo ninguém porque quem sou eu irmãos eu sou o filho da prostituta que Jesus teve ele corta eu me salvou e fez marrom eu era o cara que não sabia nem falar e Deus me deu a graça de pregar e eu não vou ficar reparando na vida dos outros porque irmãos o meu teto não é de aço o meu teto também é de vidro eu também tenho os meus problemas no casamento tenho os meus problemas na família tenho os meus problemas pessoais eu também tenho entendeu? eu posso estar bem eu posso estar bem tudo certo mas eu também já fiz isso quase errado também e Deus teve misericórdia de mim que a história do Paraná teve misericórdia dos outros amém irmãos? então não faça essas três coisas digo comigo julgar medir medir e repara isso não comenta se você não fizer isso você está no lucro porque se você fizer isso amados vai acontecer o mesmo com você o mesmo com você amém? amém dá uma salva de palavé alegre amém 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 E aí